E aí pessoal, bom, Queen é daquelas bandas que a gente não sabe porque até hoje não fizeram um filme decente sobre a história deles, já que Fred Mercury era um puta artista performático, a banda tem inúmeros hits, inúmeros sucessos, e bom, enfim, finalmente chegou a hora desse filme chegar aos cinemas, e esse filme é Bohemian Rhapsody, em nome justamente de uma das músicas mais famosas do Queen, de uma das maiores músicas do Queen, contando a história de como o Queen se formou, de como o Fred Mercury fez parte da banda, e de todos os problemas e histórias que aconteceram com eles depois. Claro que o foco maior é no Fred Mercury, porque ele é o grande nome da banda, ele é o grande artista, e o grande símbolo que o Queen teve durante todos esses anos, até porque o Queen até hoje continua. Então, pra fazer esse filme eles chamaram o Bryan Singer, que é o diretor de X-Men, mas ele também é conhecido por Operação Valkyria, Os Suspeitos, e outros filmes de drama, que talvez credenciassem ele pra contar essa história, e o Remy Malek, que é o ator protagonista de Mr. Robot, como o Fred Mercury, e ele ficou muito bem como o Fred Mercury, desde os primeiros três isso já chamava muita atenção. O filme estreia nessa quinta-feira, vocês já sabem a história do Fred Mercury, conhecem um pouquinho, eu não vou entrar muito nos detalhes do que acontece na história pra não estragar totalmente a surpresa, mas não tem muito como a gente entrar em terreno de spoilers, até porque não são spoilers, é o que aconteceu na história. Partindo desse princípio, o filme funciona muito bem pra quem é fã, o filme é perfeito pra quem é fã do Queen. Se você gosta das músicas dele, se você gosta do Fred Mercury, se você gosta do Bryan Mays, toda a história do Queen, se você quer conhecer um pouquinho mais da história, vê isso de uma forma muito musical, é o filme perfeito pra você, ele é emocionante na medida certa, ele tem os principais hits da história do Queen, desde o começo até os minutos, até os finais, a história final. O filme termina no Live Aid, que é onde ele começa também, que é aquele grande concerto beneficente contra a fome, que vários artistas participaram no final dos anos 80. Então, tudo isso vai ser focado pra mostrar esse concerto final, onde o Queen se reúne de novo, depois de um período separados. E é mostrado então todo esse concerto, eles refizeram praticamente todo o concerto, tocando os principais clássicos deles. Então, é um filme bem voltado pra esse tipo de público. Se você gosta deles, se você quer conhecer um pouco mais da história, é impecável. Como eu disse, o Remy Malek tá muito bem no filme, ele é um ator extremamente talentoso, extremamente carismático, e até a estranheza que fica daquela dentadura que ele usa, e nos primeiros momentos de filme você vai achar muito estranha aquela dentadura, vai ficar te inchando o saco na cabeça. E se você não notou ainda, você vai notar a partir de agora que eu falei, provavelmente. Mas ela desaparece quando ele desaparece, ele praticamente desaparece, quem assume é o próprio Fred Mercury. O cara tá irreconhecível, perfeito no papel, eu acho que fechou muito bem. Talvez faltando um pouco mais de estatura pra ele, um pouco mais de presença, que o Fred Mercury era um pouco maior que ele, então... Talvez isso fique deixando um pouco a desejar, mas nos trejeitos e nos diálogos ele é muito bem retratado. Apesar desses pontos positivos, eu deixei pra falar todos os pontos positivos pra eu atacar direto o filme, onde eu vejo que são os principais problemas dele. Bohemian Repsoddy é um filme piegas, e é um filme chapa branca, como é que eu vou explicar isso? Ele é... eu vou começar pelo chapa branca, que é mais fácil de explicar. Ele é um filme que não ousa. Ele... talvez até porque teve o Brian May como um dos produtores, ele não deixou que a imagem do Fred Mercury fosse tão exposta. Tu vê que tem um cuidado ali, onde eles não vão muito a fundo nas brigas da banda, eles não vão muito a fundo nas brigas de ego do Fred Mercury com eles, e muito menos na questão de ele se descobrir gay e partir pra uma vida de festas e drogas. Esse é um ponto que é tratado nesse filme, mas é tratado de uma forma muito superficial. A gente não vê muito aprofundamento, e a gente não vê o lado realmente pérfido das coisas, como elas se desenvolveram dentro do Queen e com as relações deles, principalmente o Fred Mercury com as pessoas ao redor dele. No momento em que ele entrou mais pra um lado meio dark, assim, quando ele tava realmente tentando se encontrar e ele não conseguia. O filme, então, acaba aliviando muito. A gente tem muitos momentos que parecem meio forçados ou meio falsos, onde o Queen simplesmente trata as manias dele como coisa de criança, e não tem realmente um conflito, não existe realmente um conflito no filme. Os poucos momentos em que se tem um conflito, ele não é muito desenhado, não é muito feito, não é muito bem feito, ele é feito meio nas coxas, parece. Pra dizer que parece que foi passado um pano nessa história, sabe? A gente tá vendo essa história pela lente saudosista, talvez, dos personagens do Queen, dos membros do Queen, e eles mesmo tentam se pintar de uma forma muito de boas com a história, que a gente sabe que não é assim, a relação da banda foi extremamente conturbada em diversos momentos, e de todas as bandas é, e poderia ter um pouco mais de coragem pra tentar ser um pouco mais ousado e mais incisivo nesses pontos. Eu acho que sempre é bom quando a gente vê um lado onde nem sempre o nosso personagem principal é o melhor possível, ele tem falhas, ele tem problemas, e essas falhas e problemas a gente começa a ver ele como um ser humano. A gente tem... Mas a gente vê ele numa visão muito de deificada, e a gente acaba meio que separando o Fred Markle, não, ele é uma figura muito acima de todos, e ele não tem nenhum tipo de problema grande, ele se arrependeu de todos os problemas, e ele... Não, eu acho que faltou um pouco mais de acidez na construção dele, na construção do próprio personagem, que podia ser um pouco mais agressivo e mais pedante. Mas apesar disso, eu entendo por que eles fizeram isso, só acho que esse ponto me irritou um pouquinho, de ser muito chapa branca, ser muito alisado, muito polido o filme pra história. E o fato dele ser extremamente piegas, ao longo de todo o filme, a gente tem momentos desnecessariamente emocionais, a gente tem closes que parecem ser feitos em novela da Globo, dirigido pelo Jair Monjardim, onde eles estão se apresentando e vai mostrando o rosto dos familiares, e aquilo insiste, e mostra o rosto da pessoa que está assistindo e apaixonada, ou de um amigo, ou de alguém, da história que a gente já viu, sempre com esse tom meio farcesco, meio novela mexicana, sabe? E isso irrita bastante, porque o Bryan Singer não é um diretor que faz costumeiramente isso. Dá pra ver que nos problemas que teve na direção, onde ele teve que sair após as denúncias de astete sexual, quem assumiu decidiu fazer esses takes especiais, e as coisas ficaram um pouco bagaceiras, por assim dizer. Acho que tem muita coisa que é apelando demais ao emocional, e isso acaba afetando o filme na questão de qualidade como filme, como produção cinematográfica. Quem é fã do Queen, vai gostar, porque é embalado as músicas deles, é refeito os grandes momentos deles, os grandes clipes deles, e até como surgiram as grandes músicas deles. Inclusive, esse é o grande mote do filme, é mostrar como as músicas surgiram, e mostrar como a banda se desenvolveu e foi crescendo, até chegar onde chegou, naquele grande concerto. Claro, tudo isso permeado por muita peguice, o que é uma grande pena, porque eu acho que esse filme tinha um potencial para ser muito mais cru, muito mais visceral. Visceral é a palavra certa. Como o Queen é, o Queen é visceral pra caramba, e eu acho que encaixaria melhor nele um tom mais realista, e ao mesmo tempo, visualmente mais interessante, porque na primeira parte do filme, a gente tem muitas mesclas da fotografia do filme, com a fotografia dos clipes deles, e isso dá uma dinâmica muito legal para o filme. Mas na metade em diante, isso se perde, e o filme vira uma história linear qualquer, Sessão da Tarde, Cinema em Casa, qualquer um desses aí, contando a trajetória de redenção do Fred Mercury, e aí a gente perde tudo isso, o que é uma pena, porque realmente tem alguns momentos ali que são muito bem feitos e muito criativos. E claro, o grande momento é os 20 minutos finais do filme, onde acontece o concerto do Live Aid, totalmente refeito pelos atores e pelo Remy Malek. É um grande momento, de novo, cortado demais, por esses closes bagaceiros e piegas, que tiram bastante o impacto da cena, mas ainda assim, é um filme extremamente emocionante, que com certeza você vai cantar junto no cinema, com certeza você vai se emocionar com essa história, apesar de tudo. Então eu estou dizendo tudo isso, porque eu tenho que dizer que são momentos críticos, momentos bem tensos, em questão técnica, mas ainda assim é um filme que se propõe a te emocionar, e ele consegue fazer isso muito bem. Bom, o meu episódio chega aos cinemas, vá assistir com certeza, e confira numa sala de cinema enorme, com caixas de som estourando nos ouvidos, porque é uma delícia ouvir o filme dessa forma, e ver o filme dessa forma. Você vai ver o filme no cinema? Deixa aqui nos comentários, comenta depois o que você achou, qual é a música do filme, do Queen que você quer ver nesse filme, qual a música que você gostou mais de ver retratada ali, e se você gostou do Remy Malek como Fred Mercury, conta aqui pra gente, se inscreve no canal, e até a próxima, tchau!